21 entidades nacionais ligadas ao meio ambiente, saneamento e saúde estão lançando um manifesto em solidariedade à população atingida pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. O documento pede aos responsáveis respeito às opiniões dos moradores na reconstrução das áreas destruídas. O manifesto, assinado por 21 entidades nacionais, deve ser entregue esta semana para Samarco e Poder Público. O documento também deve ser divulgado na internet. A perspectiva é que esse documento chega às organizações e aos atingidos. Para os atingidos se sentirem que tem outros movimentos, outros sujeitos, outros atores sociais que estão apoiando, que têm a solidariedade, a luta e as reivindicações deles. Porque a tragédia aconteceu dia 5 de novembro, mas os impactos sociais, ambientais e econômicos continuam. Em janeiro, a Samarco anunciou um projeto para reconstruir Bento Rodrigues, distrito de Mariana, que foi dizimado pelo rompimento da barragem da empresa. O manifesto exige da Samarco o direito de as vítimas escolherem como querem que Bento Rodrigues seja reconstruída. E não só o local, o espaço, que eles se sintam vontade de reconstruir a identidade, a história, o reassentamento, mas também decidir como que vai ser. Não entregar pronto para os atingidos de Bento, de Paracatu e os demais, um plano arquitetônico pronto sem a participação deles decidirem. Sayuri é estudante de medicina e faz parte da rede Médicos Populares, uma das entidades que assina o manifesto. Acabou de voltar de Mariana. Passou cinco dias visitando as vítimas da tragédia. Encontrou famílias inteiras com depressão. Muitas mulheres passaram também a sofrer violência doméstica, porque o homem não trabalhava mais, então ele acabava indo para o bar bebê, gastar todo o dinheiro e houve, sim, destruição de famílias. Segundo ela, não ter casa própria tem contribuído para esse quadro. E as pessoas não estão tendo força para ir lutar, para ir atrás dos seus direitos. O que as pessoas reclamam de terem perdido? O que elas lamentam? Bom, a horta delas, né? Porque elas costumavam pegar tudo de lá. Agora não, agora tem que comprar. Elas acham caro, não é de qualidade. A maioria tinha uma casa maior, com quintal, as crianças podiam brincar. Hoje não, hoje as crianças têm que ficar trancadas dentro de casa. Para Sayuri, participar da reconstrução de Bento Rodrigues ou de outros locais devastados pela tragédia pode dar uma nova perspectiva de vida a essas pessoas. A população quer continuar morando com a mesma vizinhança e não foi isso que aconteceu. Cada um está em um lugar, o pessoal está muito desperto. Eles sentem muita falta dos amigos, de reencontrar, morar perto de familiares. E eu acho que esse reassentamento é muito importante para a população como forma de minimizar o impacto ocorrido na vida das pessoas. O atingido, ele tem direito, porque ele é a vítima. Ele não é o responsável pelo crime que aconteceu. Ele não era dono das barragens, ele não é dono da exploração de minério. Ele é vítima da tragédia que aconteceu. Se ele é a vítima, ele tem direito de participar, de entender, de decidir e escolher qual que é o direito dele que vai reestruturar a vida dele para frente. O que é o direito dele que vai reestruturar? Obrigado.